Quem gostou da Britinho? Trabalheiros do Corrói Inesquecíveis Sucesso TV Valeu bonito produções Né caraújo? Júnior CDs O Moral de Amaragi Ai menino lindo Eu quero beijos Mas esse sol Te encarregue de mim Tô sozinha e preciso Do teu amor Não faz assim Ai amor Eu morro de ciúmes Quando você Me fala de outra alguém Mas o teu coração É meu Só meu Demais É meu Só meu Demais Canta comigo Te amo demais Quanto mais o quê? Eu Estou perdidamente louco Louca por você Eu não amo do cumprido De seu amor Te quero demais Quanto mais chupro Eu quero mais Tô perdidamente louco Tô perdidamente louco Por você Te amo demais Cavaleiros do Cavaleiros do forró Galera do frio A Cesta América Vamos chupro rapaziada Segura a Cesta América Segura Obrigado.